Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai habilitar a possibilidade de eu poder rodar os testes localmente e no CI. Então, se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Eu também vou postar os links dos vídeos anteriores para que você possa acompanhar e vamos começar, tá? Então, quando a gente tá falando de CI, eu tenho um servidor remoto, eu tenho algum canto rodando aquelas coisas. Esse algum canto é diferente da minha máquina local. Então, minha máquina local eu vou ter minhas configurações locais, que no nosso caso a gente tem, deixa eu aumentar aqui a fonte um pouquinho, pouquinho, a gente tem o nosso config aqui no steps. Então, ele tá nessa configuração aqui, tá? Isso é na máquina local. Mas quando eu estiver rodando o CI, será que no CI a aplicação vai estar rodando no localhost, né? Nessa porta pode ser até que esteja rodando no localhost, né? Se você estiver usando docker, ele tá no localhost, mas pode ser outra porta. Talvez você não consiga controlar qual é a porta, né? É... Talvez esteja em outro canto, talvez você não esteja usando docker e a aplicação foi deployada em outro canto. Então, esse outro canto é um IP, é um nome, é um DNS, alguma coisa. Então, você tem que conseguir ter a configuração local e você tem que conseguir ter a configuração do CI, tá? Então, a gente vai usar uma biblioteca chamada Owner e essa biblioteca permite que você tenha vários ambientes. Você pode ter quantos ambientes você quiser e ele vai rodar as propriedades, vai configurar, usar as propriedades a depender do ambiente em que você se encontra. Então, aqui é essa biblioteca que a gente vai usar. Se a gente for ver, aqui tem todas as configurações dela e, enfim, todo o material dela tá aqui disponível e é daqui que eu tirei como usar a biblioteca, tá bom? Então, vamos começar aqui. Então, qual é a questão aqui? A gente tem primeiro que colocar a dependência dessa biblioteca. Nossa dependência vai aqui no Build Gradle, tá? E a dependência dela é... segue o mesmo padrão e essa aqui é a versão 1.012. Eu vou colocar um mais porque aí a gente pega qualquer versão 1.0, alguma coisa e eu não tenho que estar o tempo todo atualizando versões mínimas, né? Massa. Ótimo. E aí agora, o que é que eu tenho que fazer, tá? Agora eu já tenho ela instalada e eu tenho que dizer qual é a minha configuração, tá? E a minha configuração eu vou colocar aqui em resources, aqui a gente tem features e eu vou colocar aqui properties, resources, properties, new, package, cadê? Package directory, properties e aqui eu vou chamar aqui de um novo arquivo e eu vou dizer que é um local.properties. E aqui eu teria... é o local local para eu ter todas as minhas propriedades de todos os ambientes que eu tenho. Então, ambiente local é local.properties, ci é ci.properties, ambiente de qa, qa.properties, ambiente de staging, staging.properties, ambiente de homologação, homologação.properties e por aí vai. Ótimo. E aqui eu vou definir alguma coisa. Você pode definir qualquer nome que você quiser. Não precisa ser o jeito que eu vou usar. Eu vou usar um padrão que o Java usa, mas você pode colocar do jeito que você quiser, tá? Então, api.base.uri, tá? Então, que é a minha URI base, né? HTTP, dois pontos, barra, barra, localhost. Beleza? Aqui eu vou agora... a gente tá fazendo essa configuração aqui, né? Do config. Então, eu tenho um API, um base URI, um base path e eu tenho a porta, tá? Que essa daqui tá tudo num canto só, mas é separado. Então, api.base.pass, barra API. E esse outro aqui eu vou deixar só a porta que eu quero mostrar uma configuração específica do owner. Essa é a nossa... é... nossa configuração, nossas propriedades locais. Massa! Agora, como é que eu mapeio isso, né? Então, eu preciso criar uma classe que vai pegar, saber onde pegar essas configurações, saber e fazer a conexão, né? É... a configuração do owner com o nosso código. A gente não tem isso, a gente só tem uma propriedade e uma dependência. Então, eu preciso agora dizer... é assim que o owner vai pegar essas propriedades. Massa! Então, eu tenho aqui... eu vou criar um suporte e eu vou criar um pacote chamado config, que aqui vai toda a nossa configuração de suporte. E aqui eu vou chamar de... uma classe de server.config. É o nome da nossa classe. Beleza? Ótimo! Então, é... essa classe, na verdade, aí aqui tá na implementação do owner, é uma interface, tá vendo? Ele chama de server.config, é uma interface. Então, é uma interface server.config que herda de config. E esse config é um config do owner, tá? Não é o config do rest assure, é o config do owner. Beleza? Ótimo! Então, agora, eu tenho que mapear... como é que vai ser o nome... como é que eu chamei os nomes disso aqui, tá? E é importante que quando eu for criar um outro arquivo de propriedades, eu tenho que usar a mesma nomenclatura, senão o código não vai saber como mapear. Então, agora eu tenho que definir essas propriedades que a gente usou aqui, né? Justamente aqui, eu tenho que colocar atributos nela. Porém, aqui, como é uma interface, né? Uma interface... você define métodos abstratos, né? Então, aqui a gente tá definindo meio que... atributos métodos, né? Então, aqui... o que eu quero dizer com isso? Eu vou chamar de base URI. Só que aqui não é um atributo, certo? Aqui é um método, certo? Que retorna um string, beleza? Aqui é só a assinatura dele, né? Na interface, eu posso ter métodos... Eu posso ter a implementação, mas também eu posso ter só a assinatura e é só o que importa. E o owner já vai saber. Porém, eu tenho que dizer ao que isso aqui tá mapeando. Então, isso aqui tá mapeando a API Base URI. Eu venho aqui, coloco o key. E é o key do owner, esse primeiro que apareceu. E aqui eu digo ao que esse método tá mapeando. Ele já mapeou aqui. Eu vou fazer a mesma coisa pra... o caminho Base Pass. Aqui, Base Pass. E ele já mapeou. A porta, eu deixei dessa forma. Por quê? Porque eu queria mostrar pra vocês que se eu uso um método com o nome igual ao do atributo, eu não preciso definir isso aqui. Ele não vai marcar aqui, mas não tem problema. Ele vai reconhecer porque tem a mesma nomenclatura. Era isso que eu queria mostrar. Porém, ainda tá faltando um detalhe aqui. Eu tenho que dizer pro owner onde estão esses arquivos. Então, eu tenho que dizer aqui, config, sources, certo? E aqui eu vou passar as listas de caminhos que eu posso ter de propriedades, enfim. Eu posso ter mais de uma propriedade. A gente vai ver isso um pouco mais pra frente. Aqui eu tenho que passar o caminho desse local properties. Então, isso aqui tá na Class Pass do projeto. E aqui eu digo properties, properties, barra local.properties. Então, o fato de eu dizer que já tá no Class Pass, ele já sabe o caminho. Então, eu só tenho que definir agora a partir do properties. Port properties, local.properties. Beleza? Então, isso por si só, ele já sabe que ele tem que ir nesse arquivo aqui, local properties. E é assim que ele vai mapear. Ótimo. Eu tenho que agora dizer no meu código onde a gente vai usar isso. Então, eu tenho que vir aqui no nosso config, que é onde a gente tá definindo isso aqui. E eu tenho que trocar isso aqui pra ele usar a configuração do owner. E o que é que eu vou fazer? Eu vou definir isso aqui. Eu vou dizer que é um server.config que foi o que a gente criou, né? Server.config é o nome que a gente criou. E eu vou chamar aqui de server.config Vou chamar de properties. Properties. E aqui eu digo que é uma config.factory do owner. E ele vai criar... Ele vai criar o quê pra mim? Ele vai criar a server.config.class. Beleza? Ótimo. Agora eu posso usar as propriedades do jeito que eu quiser. Então, essas propriedades, eu vou vir aqui pra baixo com elas. E a minha base.urI vai virar o quê? Vai virar o que eu fiz com o owner. E o owner, eu tenho acesso agora a properties.base.urI properties.base.pass Eu tenho que juntar esses dois, tá? Porque antes a gente tinha num caminho só, tá vendo? Então, agora eu tenho que juntar os dois e eu vou usar a formatação da string. Porque seria basicamente eu fazer o quê? Eu fazer... Eu poderia fazer isso aqui. Properties.base.urI mais barra e colocar properties.base Mas isso não é a forma melhor de fazer com Java. Eu vou fazer um string format e aqui eu vou dizer que ele vai formatar onde o primeiro campo é um string e o segundo é um inteiro. Separado por dois pontos. Certo? Que é, na verdade, o localhost barra barra é localhost dois pontos e a porta. Então, aqui o primeiro campo é properties.base.urI e o segundo é properties.base.pass Desculpa base.port No caso, é só port E aqui de cara é só o properties.base.path Então, ótimo Se eu rodar esse meu teste ele já vai funcionar Então, vamos vamos rodar aqui os testes Espero que eu esteja com a aplicação de pé Não lembro Estou com a aplicação de pé Já rodou tudinho Beleza? Se eu por acaso tirar isso aqui ele vai quebrar Massa E por último tem um problema nessa implementação que a gente fez que é o seguinte Ele roda esse setup em todo before Então, toda vez que eu for rodar ele vai criar essa configuração Então, se eu precisar de pegar essas propriedades de uma outra forma eu vou ter que criar também essa factory Eu estou usando aqui só no Rest Assure mas eu posso usar essas propriedades para qualquer outra coisa para uma dependência para algo que eu preciso no meio do meu teste E aí eu vou ter que criar essa config factory E aí toda vez eu vou criar uma nova mas é só uma e ela não muda Então, será que não vale a pena eu ter uma estratégia de que se eu não chamei eu crio mas se ela já existe eu retorno que já existe Sim e o owner já faz isso para você Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma propriedade chamada um método uma classe chamada config manager e esse config manager ele vai ter um construtor privado que é quando você faz singleton que é isso ou você você sempre só tem um então ele tem um construtor privado e eu vou chamar de config manager você tem que redefinir o construtor se ele for privado porque caso contrário ele vai ser público então eu quero que ele seja privado e essa config manager basicamente vai ter um método estático que vai retornar um server config que é o que a gente criou e eu vou chamar de get configuration e ele vai retornar um config cache do owner e aqui é que está o pulo do gato é get ou create então por si só o owner já vai saber se ele vai pegar ou se ele vai criar então get create o que? ele vai fazer o server config class ótimo agora eu tenho que usar isso aqui então em vez de eu criar isso aqui meu server properties ele vai fazer um config manager ele vai receber um config manager .get properties somente eu vou rerodar os testes tudo passou então agora eu já tenho uma configuração como ter um local de propriedades claro que aqui só está mapeando o local no próximo vídeo a gente vai configurar para mapear de outro local como é que a gente faz para que eu possa ter outros locais agora eu só estou usando o local mas eu preciso de uma forma que eu consiga dizer beleza agora você vai usar desse outro servidor você vai usar essa outra configuração você vai usar esse outro ambiente então era isso que eu queria mostrar muito obrigado por ter assistido se você não se inscreveu se inscreve marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos se você gostou dá o legal e é bem importante que você dê o legal porque é assim que o canal pode continuar crescendo então vejo você no próximo vídeo